Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Nossa, torcida e você perde? Ela não pode sacar não, ela tá precisando de machucar. Ué? Ela não quis entrar de peixinha aqui no cacuete, ela também não pode sacar não. Vai saber se não machuca. Vai, Isa! Isa! Nós estamos vendo o que aconteceu. Eu consegui ganhar, seu time ganhou. Qual de mim? De você. Vai, Nilton! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uhul! Devotei! Toma passou! Uhul! Vai, Nilton! Eu confio! Parei, parei! Fui ameaçada! É uma inimiga que vai querer tomar aliada agora. Ai, ai, ai! Anda! O braço! Fala aí! Fala não! Fala não! Fala não! Fala não! Fala não! Fala não! Vai, Duarte! Fala pra todos os amigos meus! Fala não! Fala não! já começou né Dona Isa olha o dedo agora quebrou o dedão sobe o dedão pra cima assim ganhou só porque ganhou um aí que dá voltou voltou vai chegar pra botar moral agora vou voltar vou resolver jogar não tem muita barreira tindo de cá por que eu não fiquei esperando as barreiras o Alan falou que ia vir aqui ele falou pra mim que quando tivesse jogo eu queria vir e morrer tá 6 a 5 vocês as meninas já foram embora por causa que tem horário você tá indo embora vai ver a morena está achando o que você tá errando também pelo amor de Deus ninguém vai te atir não olha é uma assim é normal não é por causa desse lança aí ó se não você vai passar da mesma coisa eu tava errando aqui eu fui pra lá não vou você aceitar tudo eu vou trocar é é é oi olha assim você não me ama . . . . . . . . . Eu não posso pular, gente! Não, ô, não deixa essa cara não, ela tá falando que não pode, uai? 10 a 7! 10 a 7, os caras deram um ponto para a 11. 50 a 7, a 8, a 7, a 9, a 9. Oito é quanto? Oito é doze Isso, pai Um ponto você ganha Se o jogador vai entrar só pela metade só, ainda não entra Bola! Barreira Boa!